Salve salve rapaziada, batatão vlog na voz, começando mais videozão Hoje estamos aqui na Ducato, mais uma vez, realizando o sonho Como vocês podem olhar, já dá uma olhadinha aqui, no nível do banco Onde está a cabeceira do passageiro, está dando aqui em cima, a altura E onde está a minha, já baixamos o banco da Ducato, daquele modelão Chico do bacana, ficou top de verdade, confortável Eu que tenho as pernas grandes, achei confortável, não achei desconfortável E é simples rapaziada, eu não sei se todas Ducato são assim Tem algumas que podem mudar, mas se for os 8 parafusos que eu vou mostrar a vocês Pode fazer que dá certo A princípio, não tem adaptação nenhuma, só se você quiser fazer positivo O banco, a partir do momento que tirar, ele vai ficar solto Mas não balança de jeito nenhum O mano Maciel, salva aí, TR Maciel Ele tem uma Ducato 2002, fez a mesma coisa que eu fiz nessa Conforto é o mesmo, não muda nada, só a altura que fica mais confortável Eu mesmo já dei uma andada, não senti a dor na coluna que eu estava sentindo quando estava alta E gostei de verdade, positivo Então a gente só fez amarrar um pouco a frente para evitar do banco balançar Mas não balança, não balança de jeito nenhum, já fiz o teste E vídeozão rápido rapaziada, não vou enrolar muito Para fazer é rápido também, foi muito rápido Mais rápido do que eu esperava para poder baixar meu banco Então da mesma forma que é rápido, vou estar passando para vocês Se liga aí no vídeozão Bom rapaziada, já estamos aqui na Ducato Como vocês podem ver, a chavezinha já está aqui Já vou olhar aqui para poder baixar o volante Em outro vídeo aí eu explico para vocês como é que faz para baixar o volante E a diferença de altura já é essa Baixou cerca de 10 a 15 centímetros, eu acho Não tenho certeza porque eu não medi Mas daqui vocês já vê Ela está um pouco suja aqui porque eu acabei de chegar do trampo Mas olha a diferença da altura O tanto que baixou rapaziada Está vendo Aqui rapaziada Você Uma das coisas negativas que a gente ainda não descobriu como mudar É que ela elimina o cinto do passageiro Você vem aqui Do passageiro não, do motorista Você vem aqui Só vira o lado dela E clica aqui Positivo Vai estar prendendo do mesmo jeito Porque eu particularmente Dificilmente ando com alguém aqui no meio Então sempre vai ficar livre aqui Positivo Mas futuramente eu vou estar aí procurando Como colocar o cinto do motorista normal Para ficar tudo igual e trago aí para vocês Aqui rapaziada A altura que baixou foi essa daqui Essa altura aqui Só que essa pecinha vocês não tiram Positivo Eu vou estar mostrando o trilho que está ali fora para vocês E aqui ó Eu só fiz amarrar aqui No próprio ferro do banco Só para ficar mais fixo Mas não precisava fazer isso Positivo Então vou mostrar aqui para vocês O trilho Como é o trilho do carro Que a gente vai tirar Quando vocês Entrar no carro de vocês Vai estar desse jeito aqui Rapaziada O banco Vocês vão tirar Esses dois parafusos aqui Do trilho O que eu aconselho a vocês É não tirar ele todo Os parafusos Deixa ele um pouco Aí vocês vão levantar o ferrinho Que é aquele ferrinho que vai estar aqui Levanta ele E arrasta todo para frente O trilho Aí vai aparecer dois parafusos aqui atrás Vocês vão tirar esses dois Quando vocês tirarem Automaticamente já vai sair o banco todo Não precisa nem tirar o banco de dentro do carro Vocês vão virar o banco assim Para cima do banco do passageiro A partir do momento que vocês virarem Já vai aparecer esses quatro parafusos aqui para vocês Simples velho Simples de verdade Tirou esses quatro parafusos aqui Já sai Essa peça todinha aqui O trilho todo aqui sai Saindo isso daqui Vocês vão pegar lá Do jeito que eu falei para vocês Vocês tiram aquela peça ali todinha Vem aqui No banco do motorista E só colocar ele em cima Dessa base de ferro Positivo Vocês vão perceber Que tem essa base de ferro Tem o trilho E tem a base de ferro Debaixo do banco Vocês vão tirar o trilho E a base de ferro Debaixo do banco E encosta o banco Em cima dessa base de ferro Aqui ó Encostou em cima dela Só regular direitinho Ele Vocês regulam Para o ferrinho aqui de baixo Esse ferrinho ficar em cima desse E encosta o banco todinho Até encostar aqui atrás Positivo Encostou aqui atrás Ele não vai estar movimentando De jeito nenhum Vem aqui na frente Amarra um acordo Um assinto Um esticador Como eu fiz E vai ficar chique Do bacana E aqui rapaziada Eu só estou achando Um volante Um pouquinho alto Assim né Mas já vou estar Tirando a capinha Dele aqui agora Vou dar uma olhada Aqui por baixo Me disseram que é só Quatro parafusos Tem que folgar dois E botar dois espaçadores Em dois aqui em cima Então bora dar uma analisada Olhar direitinho aqui Para ver se eu já consigo Fazer hoje Se eu conseguir Vou estar gravando Um videozinho aí Para vocês Explicativo novamente E trago aí para vocês Como é o lariado aí Das coisaradas Põe tchou Antigamente eu botava o braço aqui E ficava assim Hoje em dia O braço é meio apoiadozinho E tal pá Só se botar nas BRs aí Do Por enquanto Da Paraíba zona Logo menos Nas BR aí Do Brasilzão Põe tchou Então rapaziada O videozão foi esse Mais um video explicativo aí mesmo Como baixar o banco Da sua Ducato A princípio Eu sei que deu certo Na 2002 Sei que deu certo Nessa daqui 2006 E tem um colega Que tem outra também Que é mais nova Só não me lembro o ano Não sei se é 12 Mas você vê aí A princípio São esses oito parafusos Que eu disse a vocês Dois no trilho Dois na frente Afasta o banco para frente Tirou dois de trás Virou o banco Para o lado do passageiro Não precisa nem tirar o banco De dentro do carro Virou o banco Para o lado do passageiro Tirou os quatro de cima Tira a base de ferro de baixo Botou o banco no lugar Encoste a traseira Todinha Até encostar Na parte de trás Aqui Das costas Amarrou na frente Tchau para o louro Então o videozão foi esse Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Valeu para quem assistiu até aqui Deixe seu like Compartilhe aí Para todo mundo Nesse moldão Estou feliz demais Rapaziada Estou viajando aí Estou rompendo Sendo conhecido em alguns lugares Então nunca Vamos desistir Rapaziada Desistir Nunca vai ser uma opção Poitiva Deus abençoe todo mundo Deixe seu like Compartilhe todos seus amigos Família Batatão é nóis Até o próximo videozão Fui Tchau